Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e junto com a equipe de Veja e Lauro Jardim trago para vocês as principais notícias da corrida eleitoral. Um giro rápido com as informações no Giro Veja Eleições 2014. E a semana, esse restinho de semana, está pegando fogo. Tom mais duro envolvendo o PSDB e o PT. Marina Silva parece desgastada, mas tenta reagir. E diz em entrevista internacional que sofre preconceito. E todos se preparando para o debate da Globo logo mais. E a gente segue direto para o Rio de Janeiro. É hora do seu voto no radar com Lauro Jardim. Fala, Lauro, bom dia. Joyce, bom dia. Se a Marina for mesmo para o segundo turno, daqui a exatamente uma semana, ela vai estrear no horário eleitoral os 20 minutos a que terá direito. 10 minutos à tarde e 10 minutos à noite. Fora as dezenas de inserções de 15 segundos ao longo do dia. Assim, a Marina, enfim, vai se igualar a Dilma, que hoje tem quase 6 vezes mais tempo de TV do que ela. A Marina vai ter tempo para se defender, para reagir aos ataques, para apresentar as propostas dela e para contar as histórias de vida dela aos eleitores. E isso faz toda a diferença. Uma pesquisa que eu tive acesso no início da semana revelou algumas peculiaridades interessantes desse processo. Uma delas é a seguinte. O eleitor médio, ele parece que não nota o óbvio. Ou seja, que a Dilma tem quase 6 vezes mais tempo de TV que a Marina. Boa parte dos eleitores da Marina e dos indecisos reclama que ela não se defende dos ataques que recebe e também não apresenta propostas. Como se os dois minutos diários que ela tem fossem suficientes para dar conta de tudo. A simples divisão igual do tempo de TV no segundo turno já vai dar uma sensação para parte dos eleitores que a Marina cresceu. Que as duas agora têm o mesmo tamanho eleitoral. Claro que isso só não basta. O que a Marina vai fazer com tantos minutos, a partir de agora, a partir do segundo turno, é a grande dúvida tanto de alguns dos auxiliares dela quanto da turma da Dilma. Discute-se ainda se a Marina vai levar para a campanha um novo marqueteiro. Muita gente no entorno da Marina quer. Algumas consultas têm sido feitas. Mas até onde se sabe, a Marina não deu ok ainda para qualquer mudança. De qualquer maneira, para isso tudo, ela tem que chegar ainda no segundo turno e ainda hoje tem debate à noite na TV Globo. Enfim, e as urnas do dia 5. O dia a dia dos candidatos. É hora de girar a reportagem de Veja. Joyce, a pedido do candidato Aécio Neves, o PSDB começou a reunir evidências de que os Correios boicotaram a distribuição de material de campanha do Tucano para favorecer Dilma Rousseff. De acordo com a campanha de Aécio, em um dos contratos assinados no dia 25 de agosto, deveriam ter sido enviados mais de 5 milhões e 600 mil santinhos para o interior de Minas. Mas isso não teria acontecido de acordo com depoimentos de eleitores ouvidos pelo partido. Com esses indícios, o PSDB acha que houve abuso de poder econômico e político de Dilma e seria possível pedir a cassação do registro dela. O TSE ainda deve investigar o caso, mas a presidente já desqualificou de antemão as suspeitas. Larissa Borges, de Governador Valadares, Giroveja, eleições 2014. A candidata do PSDB à presidência da República, Marina Silva, visitou nesta quarta-feira a favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Em tom emotivo, ela lembrou seu passado pobre no Acre, dizendo que sabe o que é morar em uma favela, passar fome e ter sido alfabetizada só aos 16 anos. No local, a ex-senadora comentou a subida do tucano Aécio Neves nas pesquisas eleitorais, dizendo que tem certeza de que irá para o segundo turno. Ela também voltou a fazer duras críticas à Dilma Rousseff, dizendo que é ela que tem falta de caráter ao não cumprir promessas de campanha. Como exemplo, ela licitou um hospital em Paraisópolis, prometido pela presidente, na campanha de 2010. Ontem, Dilma a havia acusado de ter desvio de caráter em relação ao seu posicionamento sobre a CPMF. Marina também alfinetou a Aécio, afirmando que ele não lançou seu programa de governo a tempo de ser debatido. A candidata foi recebida na favela com apresentações de balé e da orquestra da Associação dos Moradores de Paraisópolis. Após falar sobre as necessidades que passam na infância, ela prometeu que vai manter e ampliar o Bolsa Família. De São Paulo, Eduardo Gonçalves, Giro Veja, Eleições 2014. Muito bem, tá aí um giro rápido com as principais notícias da corrida eleitoral, para você começar o dia muito bem informado, aqui no Giro Veja, Eleições 2014. E as informações sempre exclusivas de Lauro Jardim, com seu voto no radar. Já já a gente se vê às 11 horas, encontro marcado. Eu espero você, tchau. Legenda Adriana Zanotto